Sei bem, o que te faz bem eu sei, mas tudo eu já tentei, não faltou coragem É, uma hora eu ia me tocar, que você não vai mais voltar Não receber mensagem, também é mensagem Sei, que o pra sempre virou pó, e na cabeça deu um nó Mas eu tô bem consciente, mas amei, amei sozinho, mas por dois Me conforme é que agora e não depois, vou ter que seguir em frente Preocupa não, que eu não vou bater no seu portão Preocupa não, que não vai ver mais o meu nome, nenhuma ligação Preocupa não, que eu vou tomar vergonha na cara Preocupa não, pra um bom entendedor Preocupa não, que eu não vou bater no seu portão Preocupa não, que não vai ver mais o meu nome, nenhuma ligação Preocupa não, que eu vou tomar vergonha na cara Preocupa não, pra um bom entendedor com meia ausência basta Ei, 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 oh Tchau, tchau.